Bem-vindos ao Jogo Extra. Nuno Borges venceu o bósnio Mirza Vazic por um duplo 6-3 em uma hora e um quarto na primeira ronda do quadro principal do ATP Challenge Tour Segovia, em Espanha. O tenista é o primeiro cabeça de série da competição. Bubacar Nbaló Jr. conquistou a medalha de bronze na prova de salto em altura esta quarta-feira no Festival Olímpico da Juventude Europeia, na Eslováquia. O atleta conseguiu a melhor marca pessoal ao passar a fasquia a 1,98m. A participação de João Souza no ATP 250 Kitzbühel, em Áustria, acabou esta quarta-feira. O Viamaranense não conseguiu superar Iri Leeka na segunda ronda do quadro principal de Singulares. No basquetebol, a seleção nacional de sub-16 voltou a jogar esta terça-feira contra a Roménia, tendo vencido por 80-64. Lourenço Leite foi o jogador português em destaque, tendo apontado 18 pontos, 2 ressaltos e 4 assistências. Já nos Jogos Virtus, Portugal sagrou-se bicampeão de basquetebol na segunda edição da competição para atletas com deficiência intelectual que decorreram em Cracóvia. A seleção nacional feminina de sub-18 de ténis venceu Israel depois de ter começado com fronte em desvantagem e operou-se para as meias finais da zona B de qualificação da Reina Suivô Cup em França. Beatriz Gago e Rodolfo Pires chegaram-se esta terça-feira vice-campeões da Europa de Júniors na classe olímpica 470 em Vila Moura, em Vela. O elite Bruno Cardoso e o júnior Renato Nantes são os dois corredores portugueses selecionados para competir no Campeonato do Mundo de BMX, que decorre em Nantes, França. Portugal vai estar representado por três atletas no Campeonato do Mundo de Muay Thai, que vai decorrer de 9 a 22 de agosto em Kuala Lumpur, na Malásia. São eles Matilde Melo, Guilherme Ribeiro e Tomás Alves. A equipa da Universidade do Minho, que representa Portugal no Campeonato Europeu Universitário em handball, na Polónia, passou aos quartos de final da competição. Os minhotos venceram a Lituânia por 42-23 e asseguraram o primeiro lugar do grupo. A seleção portuguesa estreou-se esta quarta-feira no FIFA e Nation Series 2022, com quatro vitórias e uma derrota, em Copenhaga, na Nidamarca. Na quinta-feira, garantiu a passagem aos oitavos de final da competição, ao ficar em primeiro lugar do Grupo C. A equipa do Benfica bateu esta quarta-feira o recorde nacional absoluto dos 4 por 50 metros livres, com a marca de 1 minuto, 32 segundos e 36 centésimos no Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos, que está a decorrer no Jamor. A seleção portuguesa de handball sub-18 entrou a perder no secando ibérico 2022, feneitada à seleção da Noruega. A equipa, orientada por Nuno Santos, foi derrotada por 28-29. Jaime Faria qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final dos Internacionais de Ténis de Castelo Branco, ao vencer Elias Toliar em dois sets pelos parciais 6-2 e 6-3. A quarta ronda do Campeonato de Portugal Unlock Energy Drift é este fim de semana em Lousada. Também está agendado para este fim de semana a Algarve Summer Party, o Eco Rally de Proença Nova e o Campeonato de Karting da Madeira. Francisco Silva, do Grupo Desportivo Natação de Famalicão, sagrou-se esta quarta-feira campeão nacional de juvenis nos 50 metros costas, no Open de Portugal. Leonardo Fernandes garantiu a medalha de bronze nos 100 metros brusos. O torneio internacional de handball de Viseu foi apresentado esta quarta-feira e vai realizar-se de 19 a 21 de agosto. A competição vai contar com a participação de sete equipas. O bailarino de Antartes, Escola de Dança de Braga, Afonso Ferreira, ganhou o apoio da Fundação Caluso Gulbenkian para prosseguir a sua formação em Berlim, na Alemanha, durante os próximos quatro anos. E já sabe, estas e outras novidades desportivas em oatleta.pt e nas nossas redes sociais. Obrigado e até à próxima! Este programa tem o patrocínio de O que é o patrocínio de